Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Mas pra mim eu não dispenso em nada comer o original. Principalmente carne, essas coisas, mano. Tá. Deixa eu mudar o plano aqui. Uma parmigiana agora. Uma parmigiana agora, né? Porque comi lasanha. Haja queijo. Haja queijo. E valeu pra eu bater pontos, safas. Não, não, amigo. Domingo você tava em live. Entra no PC, você tá em live. E aí, Luiz, como que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Ah, mano. Eu... De domingo eu faço mais cedo. Que aí eu fico a noite mais tranquilo. Só ligar uma musiquinha à noite de sofrência, porque... Pra começar a semana tudo de novo. Aí começa fantástico. Aí já sabe, né? E brigar a partir do ponto também, Luiz. Pelo que meus avós trouxeram uns pedaços de cana aí pra assar depois. Trouxeram escondido. É, o pessoal mais velho aí não tem... Não tem como ser uma vida vegana. Já tá acostumado com essa vida. Trocar agora é praticamente impossível. Meu Deus do céu. Afinal, numa quarta-feira. Depois tem outra final no final de semana. Aí é de ferrar, né? Aí é de ferrar. Duas finais em sequência. Vou falar pra mim, olha que tem um pedaço lá embaixo que não tá cortado. Tu vai cortar na hora de assar. Olha os caras. Após que levaram até a grelinha pra fazer o churrasquinho. Tá, aqui a reserva, titular e reserva. Aí vai ter que ser isso. Reserva, titular, reserva, titular e titular. Aí acaba a temporada. Só que eu acho que vou jogar só mais dois jogos. Porque seis horas da tarde vou finalizar a live e a gente falar pro Homem na Lua, que eu aluguei três filminhos. Três filminhos do John Travolta. Especial de musical. Então quem puder, enquanto acabar a live vizinha daqui meia hora, mais ou menos, daqui 38 minutos, a gente vai pra lá. Ah, mano, não duvido nada que sua avó tenha levado. Duvido nada. Beleza. Vamos com o time em reserva. Caraca, os caras vão perder os últimos cinco jogos. Tá em décimo. Joga pelas laterais, beleza. Pelas pontas. Meu Deus, meu time tá mega morto. Vamos colocar os reservas aqui pra jogar. Aqui esquerda. Colocar o Ferre. Tavares tá meio cansadinho. E o Ganon. Os laterais. Nunes. E o Morgan, beleza. Pegue vários anjos aqui no meio de campo. Quando ela tá meio alcançado, vamos colocar o Pafundi. E no ataque. Durantville. Masilu. E eu vou colocar o Kohler. Vamos ver como que se dá. Começando como titular. Aqui troca os... Pegar o pessoalzinho da base aqui pra jogar um pouco. O Ficha, Cabeças e Orochi. É isso. Então, se você gostou da comida vegana, não tem jeito. Daqui a pouco tá virando vegana, hein? Vai chegar amanhã, Rê. Virei vegana, ó. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Eita, nós. Você que sofre, torce desse lado aí. Eu tô aqui vibrando do outro lado. A gente ama o futebol. A gente ama. A energia tá lá em cima. Venha com a gente na tela. Daí. EA Sports. Ei, 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 ei. Venha comigo. Coate hoje. Tenta ganhar total terra. Mesmo com um time misto, mesclado. Deixa eu ver o negócio aqui. Beleza. Boa. Eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. E a gente se abriu o jogo para você. E a gente se abriu o alterão para você. Jogo fora. Parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Morgan. Desce para o ataque. Ganha campo. Deu boa bola. Bola boa. Vai para afundir. Hum. E a jogada morre. Desperdiçada. Ah, mentira. Todo mundo de olho nessa fera. Está vivendo uma fase. Caio Ribeiro fala para a gente. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Solomon. Solomon. Vai conduzindo para o batalho. Caraca. Meu Deus. Aí ferrou. Caraca. Que um milagre, mano. Ah. Não foi falta. Puta merda, meu. Ele fez o maior milagre. O cara vai na entrega. Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda para o lado, vilane. Está aí a repetição para você, Claudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. Olha só para fazer. Ok. Vai bem e faz a defesa. Ah, sacanagem, mano. Olha isso. Olha, mano. Bati no meu cara e voltou para o cara do Tottenham. É brincadeira isso, né? Boa antecipação, retomando a torce na área. É só fazer. Aí não está, né, meu. Que chance da cara do gol. Que chance perdida, Caio. Chocou roubando esses lances, nada a ver. O ideal era aumentar essa vantagem para dois gols e assim não correr riscos. Ah. Olha só a defesa dele. Vem, espetei o chance de empatar. Enchei muito. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca. Dá para ter enchido um pouquinho menos. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Falhou. Perdeu a posse da bola. O Luzewski. E tentou para o gol. Caraca. Aí tomou. Boa, goleiro. E o goleiro pega. Tranquilo, firme. A defesa foi boa. Ah, é um contra-ataque. Ah, é um contra-ataque. Caraca, pareceu ninguém, mano, para tocar aqui no meio. Eu até tento achar o espaço para poder tocar, ninguém vem, ó. Aquilo achou que eu estou sem ângulo é difícil fazer o gol. Tá chegando o intervalo. Diferença apertada no placar, mas derrota passou fora de gol. Ah, tinha o cara na sua frente, meu filho. Na sua frente. Você vai buscar o empate antes do intervalo. Dá para arriscar uma pressão nesse finalzinho de primeiro tempo. Literalmente, o cara na frente dele, conseguiu tocar longe. Gol do 2 a 0. Para não se complicar de vez no jogo. Gol do 3 a 0. Gol do 3 a 0. Gol do 3 a 0. O técnico já devia estar preparando um discurso para tirar o time do desânimo de estar perdendo o jogo. Mas esse gol muda tudo Agora o jogo está virado O último minuto O árbitro encerra a primeira etapa Voltar o jogo Rola a bola no segundo tempo Tudo igual no placar Caraca time Sai direito Boa 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 Vai colher Boa Que jocadaça Caraca Peguei Toquei na ponta de primeira E aí ficou cara a cara E não teve a menor dúvida Encheu o pé pra mandar uma bomba E estufar a rede De pancada Boa time Boa time Solomão Vai Vai Mas ele Ai Carinha atrasado Boa Corta o passe Retoma a posse Segue no ataque Dá pra bater Boa Beleza Sobe a placa O Tottenham recorre ao banco Ele toca de cabeça Sem nenhum perigo É só tiro de meta Caio Ribeiro A marcação está funcionando Fechou o espaço Pressionou bem Aí acabou forçando o erro No cabeceio Boa Boa Vai conduzindo a bola Intercepta Corta o passe Na primeira Para jogar Para ficar Que estava na área Meu Só atrasou Na jogada Boa Juntos Para mais Uma transmissão Ao vivo Da Premier League Tottenham Contra o Leicester Uma partida Que promete Muita emoção E bom Futebol A torcida Dos Spurs Se agita Com essa recuperação De bola Empurra o time Para frente Eles querem O empate Nesse fim De jogo Caraca O Tottenham Vem para ataque Por cima Atenção Vem perigo A jogada Parecia ter futuro Sacanagem Que não passou Rom Rom Oh Qual que é o Ramos Ele foi bem Beleza Só correr Avança Ele foi melhor Melhor ainda Escanteio cobrado Na área A zaga Afasta Dali Ele é bloqueado Fechado Cruzamento Aí ferrou Caraca Acabou o goleiro O goleiro Não pagou Para ver A bola Voltou aqui Passa O Tottenham Acredita Quero um empate Fim de jogo Se aproxima Vitória importante Fora de casa Até aqui Caio Tem jogo ainda Eu acho que tem que ir para cima Sem desarrumar Não Cara Como você conseguiu Tocar errado E só se defender Até o fim Eu acho que fazer falta Né Boa Obrigado para fundir Asa Vitória apertada Mas que também vale Três pontos Na liga Vilani Resultado bem Importante Para o time Jogou demais Que partida Sacai Foi mesmo Que partida Do menino Foi impressionante Que o papo de Fez Tem que Mudar aqui O plano Senão Eles vão ficar Tudo cansado Meus titulares Aqui Beleza fechou então vamos para o último jogo o tonil castro você pode melhorar cara calma último jogo também do time titular pela primeira league simbola relatório três vitórias e com os jogos não quer só tentar a primeira liga em mas será que vamos deixar o momento não a não entramos aqui e os anjos também ficou cansado então hoje jogar a partida com certeza com certeza e não perca ao vivo na tela da ea sports estamos no sã james park um grande palco esperamos que seja também um grande jogo eu sou gustavo vilani vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês ao lado do grande comentarista caio ribeiro ou é a premia league invadindo a sua tela vamos acompanhar de perto mais um jogo tem tudo a que isso que o cara é que seja um excelente jogo jogo vamos ficar esperando por um jogo eu tenho meu cara derrubou meu próprio jogador mano aí não tá na fifa e aí não tá o desvio antes da linha de fundo é escanteio a arquibancada se anima com esse escanteio ai ai o primeiro do time a bola a bola e o rebote tá viva o arrepia para longe a boa Boa Ah, não tinha ninguém aqui. Beleza. Hummm Aproveita que a bola está sem volante, né? O time do Tor foi para o ataque. Faltou atenção, perderam a bola. Beleza. No coco com a bola. Caraca. Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas dessa distância, tinha que ter feito gol. Enildo Volta a bola no goleiro, recomeça a jogada. Eita preula. Que bizarro esse gol, mano. De graça. Que saída bizarra. Muito bizarro. Muito bizarro. Que lambança, Nuga. E o pior agora é recuperar a concentração depois de um... Olha lá, mano. O coelheiro demorou um ano. Deu para entender, não. E o treinador comemorou demais esse gol. Com o time em vantagem agora, o jogo muda completamente. Pode até virar a goleada. Nossa, calma. Recomeça o Nilcasso. Vamos ver o jogo. Caraca. Que exagero do Caio. 1 a 0. Pode virar a goleada. Que isso, meu. Almiron. Ô, louco. Almiron. Boa presença no campo de defesa. Boa. Sobra campo pelo lado. Eita. No jogo de verde ganho. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Os caras conseguem ir na bola mesmo. Hum. Até tu, Brutz. A bola saiu. Até a bola bateu nele. Isaac. Deixa a marcação para trás que espetáculo. Ei, Johnny Bauer. Obrigado pelo Luck. Quem não segue ele, ó. Trate de seguir, gente. Boa pra caraca. Peraí. Sigo ele, sigo ele. Opa, o cara fez falta, mano. O árbitro dá vantagem. Segue com o Messi. Boa. Opa, falta. Boa. Boa. Opa, falta. Boa. 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 jogo é só mais um minutinho acabou a primeira etapa intervalo de jogo tem muita coisa por vir aí ainda a bola rolando aqui no sand james parque segunda etapa vamos nessa beleza o coco quero ver a mocou com o junto ao pé da trave não entra aí não mocou ah que vantagem foi essa juiz em marcação que vantagem foi essa perdi no mesmo instante protege bem a bola a bola troca de lado caraca que virada se levantar a cabeça dá pra passar é é uma foca não perde chegou gol de oportunismo de quem tem intimidade com as redes e aí o gertrida o passe para o bizarque é nota 10 para ele ligado cortou passe e aí o pai boa o o o o o ataque eu estou pra fora ainda acho que ele já é defendido segundo tempo 15 minutos temos pelo menos mais 30 com bola rolando o campeonato inglês é a primeira ligue pra você e o caso beleza a devolver por isso tem expectativa de um ótimo jogo deixa a marcação pra trás levava perigo agora reparei o jogo entre os dois atireiros com a petição na isaac o coco atenção em alteração caraca falta dura falta marcada tem que ser expulso isso é louco o olho no árbitro cartão amarelo pra ele foi bem o árbitro acertou na cor do cartão e aí e aí e aí o belo a atenção pra caraca a mentira cachorro primeiro que meu cara tá bom e aí tive para você hoje temos um grande jogo ao vivo eu espero um jogo movimentado caraca mano meu deus do céu e aí o concote para descansar vai ter jeito é uma qualquer fez golzinho dele tá ótimo é é sim filhany só faltou um pouquinho mais de sorte e aí a bola na área atenção é em perigo algum sem perigo algum a intenção era boa filhany mas ele pecou na finalização E aí bola recuperada a de sousa está indo para o outro lado mexe o placar no jogo do arsenal é o terceiro gol dos ganas e anota lá que é dele vai ligar para a mamãe do gabriel jesus tutoria está fazendo um gol também o buraco agora é de 3 a 0 com 36 minutos jogados no segundo tempo boa a agora para esse cara deu certo caraca sobe a placa teremos mudança beleza o cabeceio não foi bom facilitou um pouco a vida do goleirão e tá acabando 43 segundo tempo esse negócio pra cá a gente toma gol não passe e para o bizar aqui a ave barnes o bruno guimarães toma a bola no campo de defesa vai boa enviada de gol vai de sousa faz o gol aí o o o o o o o o o time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque e essa finalização também merece notes a into árbitro a o o o o o Bever o o o o um para entrevista pós-jogo e vamos perguntar toda a situação é sem questionar e na matéria beleza os gols não tem respeito respeito eito abriu o bloquinho de notas tem jogador insatisfeito xin edu o antigo e beleza alex jansen nola lá clóix e o juiz araújo que você não foi promovido então emprestamos goleiro você tem 18 anos 57 overall 81 87 não tem condição cara desculpa pode embora está liberado obrigado pelo falo de lei de lei fc seja muito bem vindo com que você tá tudo bem tudo bom tudo na paz se quiser se apresentar também fique à vontade beleza o próximo alex tinha sim acabei de subir um zagueiro meu e aí eu sei que não é isso aqui não é alex aqui é lucas cadê alex aqui ó eita eu não não 18 anos 85 no máximo 85 no máximo 85 no máximo também não tem muita gente nessa posição também nola la costa é você mesmo se é a mesma situação cara é a mesma situação tem 17 anos a pior ainda 57 79 85 não pode ir também e o último ter julho araújo e o meio campo cara para o meio que eu boto você vê que esse cara que também tá crescendo ainda temos esse eu vou trazer mas é porque eu tô com um meio campo bem ausente tem um reserva de imediato tem um reserva de imediato oitenta e oitenta e seis vou trazer por enquanto mas não era bem à minha vontade necessidade do time diminui o ataque o ataque dispensei os alguns garotos beleza tá dia de jogo vamos salvar dá um ok aqui a ficar de olho quando o homem na rua abrir a live vizinha a gente manda aqui para ele que ele vai passar os filminhos para nós os filmes de outra volta quanto isso chegamos aos 100 pontos no campeonato caraca 100 pontos é muita coisa faltando uma rodada faltando uma rodada se a gente fizer mais quatro gols a gente tem um saldo de gols pelo menos quatro gols de diferença a gente fica com 100 saldo tá louco depois vem o City o Aston Villa já tô com as capa de tipos ligue a última vaga tem entre Arsenal e o Liverpool o Master United ainda tem uma vaga na Europa League e é isso o restante já não consegue mais nada tá bem equilibrado e aí tuco como que você tá meu querido tudo bem tudo bom tudo na paz só que não segue o tuco gente boa pra caraca mais altas lives tô bem também tô bem também valeu sigo eles são curtir demais super recomendo agora parte de baixo eita tá entre Crystal Palace e o Wolves o Crystal Palace pega quem e o resto é o rosto pega o poder mouse né por roupa está mais fácil beleza vamos ver outras outras competições aqui já foi campeão aí a gente vai estar na final contra o Notting Forest na Ficamp aqui a gente foi campeão em cima do Newcastle no Caraval Camp essa aqui é amistoso beleza caraca a final puta merda será que vai ser na vida real? porque se eu não me engano na semifinal tem o parecer de uma de um lado e o baia do outro já pensou mano caraca um vez a gente vai prever o acontecimento do da Champions League da vida real vou deixar na morte aqui beleza tudo valeu pela presença pela moitinha a gente se vê em breve aí valeusão beleza da Europa League aí eu e o Mônaco da Conferência League se virei o rapid a você vira vai ganhar aqui eita Copa Internacional a Copa do Mundo é a Copa do Mundo até F é a Copa do Mundo entre aspas né porque geralmente até vou pagar só tem cinco grupos a um dois três quatro cinco seis grupos vamos ver tem Holanda em pé eu já vou mentir a passar França e México Itália caraca fácil talvez Noruega ou Marrocos ó bonita sempre na Irlanda Inglaterra e Croácia Espanha e Escócia Argentina e Alemanha uai cadê os times sul-americanos não tem Brasil acho que bugou sinceramente viu foto Gih acho que bugou não tem Brasil não tem Uruguai só tem um time da América do Sul que é a Argentina aí que doideira ó três europeus aqui tem três europeus e um norte-americano três europeus e um da África quatro três europeus e outro da África dois europeus do América do Norte e um do Oriente talvez seja a Ásia né três europeus e o da Nova Ásia e uma da Oceania então né acho que bugou essa é a classificação atual objetivos contrate dois jogadores cruciais acho que não trouxe ninguém crucial e tem um lucro, lucro acho que lucrou aqui acho que não completou aqui também não 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 acho que foi campeão mas o mais importante concluiu sentado em link vamos olhar lá os treinos deles três semanas aqui melhor treze dois não vou deixar três só para aumentar a perna ruim dezoito vinte cinco cinco seis dezoito dezoito vinte e quatro oitenta e oito oito semanas quatro atrapa em quatro mano bem mais rápido quarenta e três cinco nove nove aqui sete beleza duas semanas duas semanas cinquenta e sete quinze beleza cinco onze fechou doze dez aqui trinta e dois vinte e um treinta e um treinta e um a tudo oitenta e um nossa com essa idade já tá com oitenta e um semanas foi errou oito oito beleza três semanas 10 vamos manter os 10 para ter um bom chute 18 19 aqui com 12 já está que é divertido oito semanas deixando oito mas não tem como já tá na idade que não aumenta mais nada beleza que 28 17 13 duas semanas qual é que vai ter mais finalização beleza vamos ver quem jogou mais o rato jogou com ele tem cinco jogos na temporada o atireiro foi o oco com 61 gols mais próximo ao rádio com 23 e roeta com 21 mas tem que fazer bastante gol em 19 oi e começa aí o único de assistência se empurrar o de caraca 17 assistentes por lateral direito é muita coisa é muita coisa coisa foi bem também beleza finanças o mais caro o coco seguido pelo rei né o mais caro é uma coco e vamos ver a evolução de cada um a nossa por cinco por cento 58 13 a 113 caraca sobre o bastante em 73 64 45 121 66 0 50 por cento tá bom aí subiu agora na 53 63 109 103 caraca você tem um meu time tá evoluindo bastante viu meu time tá evoluindo bastante foi quanto o homem da lua no abril a levezinha 10 por cento 187 caraca 102 19 perdeu o mercado hoje caraca aumentou 48 99 é o peguei volta que vai entender mas não vai evoluir mais o menor isso é que também vou ter que pender 72 0 que subiu agora né 0 que subiu agora agora é 100 por cento caraca subiu agora 109 132 97 tá bom 121 pelo mercado no messe quinze eu sou só também perto do mercado eu achei esse cara evolui muito mas não não fez muita coisa ainda o corpo 178 e aqui se a gente vai tem um o efeitos dois gols até agora o último gol que ele fez agora foi na primeira liga e ele ainda não encaixou no time e ainda não encaixou base vamos lá plano de desenvolvimento para base as duas semanas eu gosto muito de desenvolver o que tá aqui em cima essa parte de cima aqui primeiro achar tudo no máximo tudo alto ou cinco estrelas e enquanto tá tudo fechadinho aí eu pego que tem menos o mesmo tempo de treinamento beleza a estratégia do time dá para contratar mais algum o cara de ouvir não mas vamos ver se tem cara bom aqui nenhuma 344 nível 5 beleza e vamos ver os artilheiros os artilheiros dos campeonatos o coco super bola de ouro no super tireiro doito gols em cinco partidas é muito bom mas para os motivos eu fui o rádio com 15 com 25 partidas também o mestre o reto de assistência nossa para cair o colar não bastante vocês também aqui nosso carreiro garantiu primeirão só que não tá sempre garantido já foi eminentes f camp olha na reforça está em segundo com o próprio mas meu corpo deve levar também provavelmente o corpo também que já levou e aqui nosso goleiro pode levar se não tomar gol na final o cara bom foi o nosso jogador volta lá ele foi estrela time aqui foi uma golelinha o terceiro goleiro é bem usando o carabao é um desse potável vai ser o o atiro da champions aí mano que afinal é trip parece a gema em baixo munic os capos fazer quatro gols eu tô pedindo precisava dois difícil aqui ó e aqui é um pouco caraca garantidas é um sódio de assistência que ficou bem longe aí ficou muito distribuído aqui ó mas o mar não garantiu aqui só que vai ter que tá triste assistência com esses cara não vai dar não e é muita assistência com um jogo só o perdeuza voltando aqui e vamos ver as notícias que tem e aí o efe foi rebaixado e o lítio também o ok né e os caras estou orando e quem não é o lateral ok a ações beleza e novamente próxima semana a gente vai jogar esses três jogos aqui ó contra o prayton o mônaco e na reforma este dois títulos para ser disputado duas finais seguidas eu vou ter que continuar reserva aqui para poder trazer um descansar se não e lá tá todo mundo morto e se eu estava aqui agora o banheiro e já volta a gente rapidão e aproveitar mandar mensagem para o o nome na lua você vai ter lá vizinha o que o menino desapareceu